Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, o seu Deus. Eu sou o Senhor. No mundo, há mais de 39 milhões de pessoas que não enxergam, e essa realidade atinge mais de 528 mil brasileiros. Nós, da Sociedade Bíblica do Brasil, temos um sonho. Levar a palavra de Deus à pessoa com deficiência visual. Por isso, transcrevemos, produzimos e distribuímos a Bíblia em materiais bíblicos em Braille, promovendo a inclusão e a autonomia da pessoa cega. Convidamos você para participar desse sonho e compartilhar essa palavra que transforma vidas, junto conosco. Já distribuímos mais de 236 mil publicações em Braille, e ainda temos um grande desafio pela frente. Acesse sbb.org.br barra para cego ler e transforme vidas por meio da palavra de Deus. Participe! Acesse e Acesse